A gente vai fazer a parte interna da caixa, que demora mais um pouquinho, porque é papel cartão em todos os cantos. Quando você tiver mais habilidade, você até consegue fazer como a gente fez a tampa, com o próprio tecido, fazendo os cantinhos e tal. Mas se for uma caixa um pouco maior, ou no comecinho, você não consegue medir o tecido certinho aqui. Então a gente vai usar papel cartão em tudo. Eu deixei esse aqui para mostrar, porque a caixa tem uma técnica um pouquinho diferente da tampa. Esse é um papel cartão que eu cortei. O trabalho é bem manual mesmo. Quando você corta a primeira vez, ele fica sobrando, então você tem que acertar, passa o lápis, corta. Vou fazer aqui, que eu deixei sempre pronto para a gente mostrar. A gente passa o lápis aqui, para ficar o cantinho, passa do outro lado. E aí a própria caixa é a régua para a gente cortar aqui. É um pouquinho de moda para enxergar. Aí eu corto, deixa eu participar, porque eu não fiz nada ainda. Uma coisa importante, é bom não usar a mesma tesoura para cortar o tecido e papel, porque acaba cegando. A gente pode usar, mas só para quando você comprar a tesoura. Comprar a garrafa da pessoa leiga. Porque ela vai cegando a tesoura e o papel não comer. Bom, vamos ver agora. Medir de novo, ver se ficou bom. Agora ficou. Ficou dentro da caixa, não vai aparecer. Então está pronto para a gente usar. Aqui a cor vai passar cola. Tá. E colar o tecido. Ah, eu quero fazer, gente. Vocês não sabem. Estou muito de vontade de pôr a mão na massa. Enquanto isso, vamos fazer essa aqui, essa parte. Como que a gente vai colar? Vocês viram que essa, quando ela estava totalmente colada, fica sempre tudo para dentro. Mas se a gente colar assim direto, vai sobrar muito cantinho. Então a gente tem que cortar aqui o biquinho, fazendo um triangulinho, para não sobrar. E a parte de baixo da caixa, como que a gente vai fazer? A gente vai deixar um totalmente para fora assim, não vamos colar, para dar aquele acabamento. Não ficar tudo coladinho, senão vai mostrar aqui o fundo do papel cartão. E outro a gente já vai fazer totalmente coladinho. A parte de baixo você nunca cola. Deixa sobrar, porque depois vai vir outro papel cartão aqui e vai tampar e não vai mostrar o fundo da caixa. Então você passa a cola aqui. Só na parte superior, essas duas partes aqui. Gente, posso roubar atenção? Olha só, eu não passei cola em tudo, ó, principiante. Aí depois eu tive que pôr aqui, porque a minha pontinha está faltando. E aí você vai passando. Também passou a espátula, né? Eu passei. Geralmente ele fica todo cheio de bolha. Você vai passando a espátula do meio para lá. Aqui a gente também vai colar. Sempre juntando bem para não ficar bolha aqui em cima. Ó, e você vai colar só essa parte, tá vendo? As outras partes vão ficar todas soltas, porque você vai colar aqui na caixa. Vamos lá. Passa a cola na caixa. Aqui você já pode jogar a cola dentro. O papel cartão precisa estar bem firme. Passa em cima de todo o tecido. Pode passar também lá e trazer ele prontinho. Passa nos cantos. E embaixo, que a gente vai passar um tecido aqui. E aí a gente cola o papel cartão. Tá vendo? Com as sobras. Aproxima bem. A sobra fica para fora? A sobra fica para fora dos dois da frente. E esse aqui vai ficar a sobra só para baixo. Exato. Se você fizer ele sem sobra, aparece o fundo. E aí isso não dá aquele acabamento. E a pessoa que faz assim, quando vai colar o cartão, deixa só isso aqui. Não tem problema. Só colar aqui em cima. Vamos já usar esse aqui, então. Esse aqui. Lembrando que tem que cortar as pontinhas aqui, para não ficar aquela ponta enorme. E aqui ela já cortou. Vamos passar a cola. E aqui ela já cortou. 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 E aí é bom lembrar que você pode, na verdade, alternar. Se você não quer fazer a caixa inteira de tecido, porque às vezes o tecido, o custo não é tão baratinho, você pode pintar a parte superior da caixa, fazer branquinha. Bastante gente faz assim. Faz uma parte branca e a outra estampadinha. estampadinha a tecido, a parte superior, ou o contrário também, não impede. Você pode até comprar já a caixa, né, laqueada, que já vem aquela caixa branquinha. Você acaba tendo... Você acaba tendo... Você acaba tendo... Tem com o mesmo tecido corrado. E uma carta linda, né? E aí você pode colocar o que quiser. Você pode pôr a caixa com a mini champanhe, que às vezes as pessoas vão ajudar. Você pode pôr a caixa com a mini champanhe e aí você vai, por exemplo, o suplé é o mesmo... O suplé é o mesmo... O suplé é o mesmo... Exatamente. Você vai fazer... O suplé é o mesmo... O suplé é o mesmo... Exatamente. Você vai fazer... Colocar o tecido, lixar as bordinhas, tudo é sempre o mesmo princípio, não tem muito sem medo. Tudo que você quiser fazer com o tecido, vai passar cola, espalhar bem e ir colando. Lógico que você pegar uma caixa muito e cortar... É... Eu acho que o truque, assim... Um truque legal que você falou que foi esse dos cantos, né? Exatamente. Ou do forro com o papelão. Às vezes é uma coisa que não é óbvia, né? vai ver... E valorado! Temos a nossa caixa maravilhosa! que é um ótimo presente para os padrinhos, madrinhas e padrinhos, claro. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!